O que foi, Cirilo? Seu celular tá travando? Você não consegue jogar seu Free Fire porque acha que tem algum vírus fazendo seu celular travar? Sim, ele falou tudo isso, tá bom? Pois eu tenho a solução! A solução se chama iSecurity. iSecurity é um aplicativo incrível que mantém o seu celular em segurança, limpa o lixo, acelera seus jogos... Você tem a opção de limpar todo o lixo do seu celular. Não, Cirilo, não tô falando de você, eu sei que você é um lixo. É só arquivo inútil que pesa o seu celular. Ele também é antivírus, um antivírus brabo, hein? Não é essas bostinhas que tem por aí, não. Ele protege seu celular inteiro e evita invasões de quem quer pegar suas senhas. Tá protegido, tá protegido! Tem a função app lock também. Sabe quando um amiguinho seu pega seu celular e você fica com medo dele olhar suas fotos fazendo careta? Com essa função dá pra você pôr senha na sua galeria, senha no seu WhatsApp ou em qualquer aplicativo que você quiser. Você pode baixar o aplicativo aí no primeiro link da descrição ou pesquisar na Google Play. Vai lá, baixa o aplicativo, dá cinco estrelas, fala lá que veio pelo Kaique. Quem fizer isso, me mandar print no Instagram, eu vou responder, demorou? Abraço e vamos para o vídeo! Alô? Alô? Oi, Júlia! Oi, Kaique! Tudo bom? Tudo bom, alô? Faz tempo que você não aparece no meu canal, ficou milionária com o YouTube... Não, você não me responde isso. Eu não respondo? É, não, eu quero expor que eu chamei ele pra jogar Among e ele me deixou no vácuo. É que eu tava cuidando do Cirilo, dando banho nele. Mas, estamos aqui, né, para gravar mais um vídeo, né, e... De... Que o quê? De... Pera aí, tô pensando. Que eu ia falar alguma coisa, mano. Para de ir, velho! Para de ir, mano, você me desconcentra, velho! Desculpa, porque eu me mudei. Agora é sério, se nós ir, o vídeo acaba. Desculpa! Você tá beijando, Panetone? Júlia, eu tenho que mudar meu nome, que meu nome é Cupeludo, que eu tava jogando. Meu nome é Cupeludo. É que eu tava jogando mais cedo, né? Meu nome é Kaique, sabia? Não, eu achei que era Flex. Entrou um cara aqui. O que é esse cara aqui, velho? Dorito. Tá, entrou a mão, galera, aqui, velho. Ah, que lindo! Eu, você, o jacaré. Vamos lá. É porradaria até sobrar um no ringue, hein, mano? Pegue essa porra aqui, pegue essa porra aqui, eu não lembro como pega, mas... Júlia, você é o gato, né? Não, vai se fuder, vai se fuder. Vai, ô, não, não, não! Não, eu morri, hein? Que arrombado! Eu vou soltar! Calma, Júlia. Nossa, o Castor meteu uma porrada ali, velho. Vai, mata ele, mata... Vai, seu bosta! Pega o Crosby, pega o Crosby! Não, eu vou jogar ele pra fora! Ih, o cachorro ainda tá desmaiado! Não é isso! Eu vou meter a porrada nesse Castor, mano! Eu odeio o Castor, cara! Ele caiu! Ele fudeu! Vai, entra, vai... Ele vai ganhar! Caralho, o moleque é muito bravo, mano! Nossa! Caralho! Caralho! Sao de dois, sao de dois. De novo esse Castor... Com essa raquete? Mano, já... Esse Castor vai pro saco, já. Já bateu, já bateu, já. Não! Meu Deus! Vai! Peguei, 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 peguei. Vem, vem, vem. Pela orelha, vem. Pela orelha. Vai, vem. Não, só não cair também, velho. Vai, vem junto! Não! Sobe! Não, eu sou muito ruim. Ah, não acredito que esse Castor ganhou uma, velho. Caralho, eu preciso ter muita habilidade pra jogar. A partir de agora, eu odeio o Castor a partir de hoje. Não, mas você não odeio. Ah, tá morto, tá morto, tá morto. Não, não fui eu, não fui eu. Não! Isso não deu. Ah, tá morto. Vem aqui. Vem aqui! Ai! Nossa, ele caiu! Puta! Ele me deu. É agora a minha vitória. Se eu ganhar, é isso eu ganho. Se eu ganhar, é isso eu ganho. Esse Castor já vai... Já vai... Já vai... Já. Olha esse Castor. Caralho, deu uma cabeçada no negócio aqui. Ai, porra, segura essa merda aqui. Mano, por favor. Tem uma má notícia pra você. É só eu e você, hein. Porque é sempre que eu... Sai com esse pirulito, menina! Olha, tem mais dois pirulitos, velho! Vem aqui. Na moral, não me dá pirulitada! Não! Otário! Eu vou te dar uma... Ai! Fora de me dar pirulitada! Não, não, não. Ai! Morri! Tancado isso aí, não vale, hein? Nós é amigo. Eu vou te dar uma voadora. Vou te dar uma voadora! Ah, não! Amém! Não! Oh, oh! Júlia, Júlia, para! Não! Meu amigo. Ah, morri. Olha só a lenda! Olha só a lenda! Cirilo! Cirilo! Fez porra nenhuma e ganhou o jogo. Vocês têm que respeitar a lenda. O Jorah Cryer, né? Você também. Dá essa porra de ser a coroa. Minha coroa. Ai, olha que cachorrinho fofinho! Tem outro cachorro. Júlia, vamos focar neles agora. Tá bom. A gente é time. Que isso? Que isso? Esse cara tá muito puto! Paralho, eu peguei a crossbow! Esse cara tá muito puto, velho! Caraca! Ah, você vai embora. Pega, pede, pede, pede. Peguei ele, peguei ele. Não, Júlia! Não, não, não! Você morreu? Morri! Vai! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Ua, N-A! Ah! Não, não! Me solta! Maldito! Ah, socorro, velho! O que é isso, velho? Júlia! Eu tô morta. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu quero matar esse cara, velho! Nossa, eu tô muito puto com o unicórnio. Eu detesto o unicórnio agora. Ele me deu um voto, olha, cara! Você vai perder? Você vai perder? Ai! Ai, eu morri! Caralho, caralho! Desse a cabeça dele, desse a cabeça dele. Sai! Sai! Olha que maldito, cara! Olha que... Eu morri! E ele... Porra de arca! E ele também! Vai, Júlia! Não, Júlia! Não! Tá safe! Tá safe! Tá safe! Tá safe! Júlia, não! Não tá safe, não! Não! Pariu! Vem! 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 Júlia! Oi! Aparentemente, é só eu e você. Você vai ter dó de mim? Me solta! Me solta! Ai, que é isso? Bora! Pega, pega, pega! Pega! Bate a filha da puta! Ah, eu tô morrida! Aqui! Nossa, eu soltei minha pá! Nem! Muito ruim! Eu tô soltando minha pá, Júlia! Eu joguei minha pá fora! O que você tá fazendo? Sai, maluco! Não! Sai! Olha o coelho muito puto, cara! O coelho tá armado? Ele tá me jogando gelo! Ele cogiu nesse vídeo! Para de me congelar, cara! Vem! 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 Tadinho! Não! Me... Não ganhou! Agora ninguém me segura! Hã? Júlia, não! Para! Júlia! Não! Só três! Foda-se, tchau! Não! Ah, véi! Como é que pega essa merda, mano? Pega essa porra no chão, velho! Por favor, cara! Meu Deus do céu! Eu só pego de novo no chão! Ai! Como é que segura isso? Cara da cozinha! Puta, não, 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 não! Não! Nem, 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 nem! Ai, que roubado! Não, a gente tem que ganhar essa! Essa! Se não, a gente ganha! Você! Vai! Júlia! Não é em mim, não, véi! Ela foi na pessoa errada! Olha o cara aqui, tá vivo ainda! O cara aqui morreu! Júlia, vamos fazer uma batalha justa, né? Cachorros! Larga! Larga! Larga o que? Larga esse negócio... Essa porra aí! Não, não tem nada na minha mão? Eu tô vendo o negócio amarelo aqui! Larga essa merda aí! Larga essa bosta! Filha da puta! Ai! 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 Não, não solta! Não solta! Ai! Ai, socorro! Socorro! Não! Vou te dar um presente aqui, Júlia! Você gosta de doce? Você gosta de doce, Júlia? Te dá um pirulito aqui, ó! Não! Joguei o pirulito fora, velho! Cadê meu pirulito? Ai! Ai! Cai agora! Eu sou muito boa no jogo, pelo amor de Deus! Me dá uma mão, Júlia! Me dá uma mão, Júlia! Eu não! Sobe, cachorro inútil! Au, au! Caraca, velho! Ai, ai! Sai daqui, desgraçado! Sobe, velho! Do nada, o vídeo corta e eles estão no Mine, né? É muito aleatório esse canal! Mas é sempre assim! A gente sempre para no Mine no final! Nossa, é verdade, né? Caraca! Você nem criou a atividade! A gente tá no hardcore, né? Sim! Pera, quantos corações a gente tem? Eu tenho um só! Mas as pessoas destruíram meu coração! E eu não tenho nenhum mais! Vai chorar? A vaca girando! Ela bugou! Que isso? É hardcore! Então é até a gente morrer, entendeu? Se a gente morrer daqui duas horas, o vídeo vai ter duas horas! Um cavalo, Júlia! Olha meu cavalo! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Júlia! Que porra! O que porra! 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 Obrigado.